Olá, bem-vindos ao nosso canal Explicando Direito. Eu me chamo Leonardo Martinelli e sou advogado. E nesse canal o intuito é te informar sobre direito de forma rápida, simples e objetiva. O tema de hoje é Fui negativado indevidamente. O que fazer? Nesse caso, você às vezes pode estar lá na sua casa e receber uma cartinha do Serasa, do SPC, dizendo que você tem uma negativação ou sofrerá uma negativação de uma empresa que você desconhece. De repente você vai na rua fazer uma compra, um produto parcelado, pedir um empréstimo, uma financeira e vem aquela informação que o seu nome possui uma restrição. Você não entendendo o motivo disso, acaba ficando sem reação. E o que você tem que fazer é, a partir dessa notícia, procurar o SPC ou o Serasa para obter uma certidão das restrições possíveis no seu CPF. Verificar se o seu CPF tem realmente alguma restrição ou não. Esse é o primeiro passo, porque se nada estiver ali, nada tem a fazer a princípio. Pode ter sido uma informação equivocada. Caso tenha alguma restrição e realmente ela é indevida, A primeira coisa que você tem que fazer é identificar que cobrança é essa. De qual empresa, de qual período, de qual valor. Uma das coisas que acontecem, às vezes, que criam a negativação indevida, ela é uma empresa que você tem o costume de usar os serviços, como de água, de luz, telefone, cartão, e por um erro do sistema dela, ela acaba lhe negativando. Uma falha de reconhecer um pagamento, acaba com o tempo lhe negativando. Então, se você tem o costume de usar aquela empresa que lhe negativou, você pode pegar e fazer uma consulta nos seus pagamentos anteriores para verificar se a negativação é devida ou indevida. É sempre bom essa verificação antes de mais nada. O outro ponto que pode acontecer é você ser vítima de uma fraude. Se o CPF foi usado por um estelionatário, que obteve um serviço ou um produto da empresa e, obviamente, não pagou. E a conta ficou para você. Então, você vai ter que verificar qual empresa é essa, e reclamar que essa negativação não foi feita. Esse produto, essa compra, esse serviço, não foi feita por você. E a negativação é injusta. Verificado isso, você precisa procurar um advogado, juntamente com identidade, CPF, comprovante de residência e o recibo do pagamento da conta, caso exista um serviço contínuo prestado, ou um produto adquirido que foi pago, mas não foi baixado, ou se for o efeito de uma fraude, um estelionatário, você vai e comunica esse fato que nunca teve uma relação com aquela empresa que lhe negativa, nunca teve qualquer situação jurídica. No caso, o que acontece? Uma dica muito importante. Para que você tenha a possibilidade de se defender de uma coisa totalmente inesperada, apesar de ser indevida, ela é inesperada, esse tipo de negativação, tenha em mente de guardar por algum tempo, no mínimo dois anos, três anos, o interessante é, até se for o caso, se for possível, cinco anos, contas que você pagou, tudo é digital, tudo é online, e você tem ali como arquivar aquele recibo de pagamento, daquele boleto, daquela conta, numa nuvem, num sistema de arquivo, num computador, num pendrive, num e-mail, envia o comprovante para um e-mail do seu uso, de sua confiança, onde você não vai tão cedo abandonar aquele e-mail. Se as contas não são digitais, e por um acaso elas são físicas, os seus boletos de pagamento, você guarda numa gaveta do armário, aquela que você menos usa, uma caixa de sapato, você coloca ali, coloca num local onde você deixa ali escondidinho, e vai ao longo do tempo colocando e retirando as mais antigas, conforme for o caso. Uma coisa também é prestar atenção com aquele boleto, aquele papelzinho amarelo do banco, que é interessante tirar uma cópia para que ele não apague, porque se ele apagar, você perde o seu comprovante. Então, antes de guardar, tire uma cópia e guarde com a cópia, porque você não sabe se vai precisar daquilo no futuro, e quando vai precisar daquilo no futuro, porque é totalmente inesperado. Um outro ponto importante para a gente considerar, é a questão de que você, para ter êxito junto com um advogado numa ação, onde você reclama a negativação indevida, eu digo êxito no dano moral, no caso, no pedido de dano moral, é importante que você não tenha negativações devidas, antes da negativação indevida. Nesse caso, a única coisa que poderá ser feita juntamente com o advogado, é retirar aquela negativação constatada indevida do seu nome. Mas, na questão da indenização de danos morais, você não terá êxito na justiça, porque existe uma súmula que diz que não pode existir a pagamento da indenização por danos morais para quem já foi negativado devidamente, e ainda continua negativado devidamente, antes da negativação indevida. Todas as informações que eu poderia passar, de forma simples, objetiva e rápida, sobre a negativação indevida, eu acabei de fazer aqui. E se foi útil para você esse vídeo, seja membro, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá o like, e deixe aí seu comentário de algum outro assunto que, de repente, você queira que eu faça um vídeo, uma informação, para a gente ir seguindo com o canal. Tá bom? Muito obrigado a todos.